Mega Shop que você já conhece, é uma loja da São Paulo, Alpagatas, tem tanta marca de tênis aqui pra você comprar, tudo em uma, duas, três, quatro vezes sem juros. Que maravilha, tem Topper, tem Mizuno, tem essa linha aí. Dribli, exatamente, esse tênis é um futsal, R$17,99, é o preço dele, em quatro vezes já, e a biqueira dele é reforçada. Tá vendo que maravilha, você vai pagar um preço bem baixinho, quatro vezes sem juros e vai praticar o seu futebol de salão, quero ver você marcando um gol, assim ó, gol de paca. Vem cá, Leica, tem exemplos de preço aqui nessa calça que tá super bonita. Ciclub, exatamente, bolso caro, preço dele é R$34,99. Em quatro vezes, quatro vezes sem juros. Vamos andando, vamos fazer um tour pela Mega Shop, vamos lá, então vai na frente que nós vamos conversando com você enquanto isso. É isso aí, Jean, olha só, a gente agora tá aceitando o cartão também em quatro vezes, os cartões de crédito. E agora nós vamos mostrar o Fila, que é um tênis casual pro dia a dia, usa com jeans, bermuda, o preço dele é R$26,99, em quatro vezes sem juros. Nessas cores todas. Nessas cores todas. É um tênis maravilhoso pro dia a dia. Então, não pode perder, viu? Realmente, você está convidado já pra passar por aqui. Hoje eu estou gravando nesta loja, na Mateu Bem, inclusive o Paulo é o gerente da loja, né, Paulo? E você vai passar o endereço pra nós. Nós estamos aqui na Mateu Bem, número 2979. Telefone. E o telefone é 611-9922. E tem Megashop, na Moca, na Lapa, Osasco e SP Market. O que você ia dizer? Agora com estacionamento. Maravilha, Megashop. Megashop, vem.